Um público de 18 mil pagantes, 20 mil pessoas no domingo de Páscoa no Couto Pereira, em campo Sodá, Curitiba. Oito minutos, Paulo Sérgio lança para Marcos Teixeira, ele ajeita e cruza para Brandão que coloca bonito. Aí de pertinho o cruzamento de Marcos Teixeira e a chegada de Brandão, o primeiro dele no jogo. Na comemoração, a homenagem ao Coelhinho da Páscoa. A defesa do Atlético bate cabeça, Ademir Alcântara esperto, fica com a sobra. Outro gol de Brandão, 10 minutos de jogo. Estamos vendo por trás o segundo gol do Curitiba, o segundo de Brandão. Nova saída errada da defesa do Atlético e quem toma é Alex. Bola para Jetson que bate cruzado. Jetson pega de primeira, enganando Gilmar. No segundo tempo, já com a noite chegando, o Atlético ameaça reagir, Pádua faz de cabeça. A falta é cobrada por Júlio César, o zagueiro Pádua chega para marcar. A torcida do Atlético faz a festa, mas pouco depois, Gralac cobra a falta com muita força. Gilmar solta, Ademir aproveita a sobra, Gralac chega batendo, mas a bola é de Brandão, dono do jogo, que mete mais um. É o décimo segundo dele no campeonato, Brandão, Curitiba 4, Atlético 1. E tem mais, Brandão toca e China se encarrega do resto. Não é mesmo o dia do Atlético, China contra mais um do Curitiba. Final goleada poucas vezes vista num clássico, Curitiba 5, Atlético 1. Música